Na Rússia, a presidenta Dilma Rousseff afirma que a atuação do BRICS é estratégica para desenvolvimento global. Grupo reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Veja também mais acesso ao mercado de trabalho. Pronatec ajuda a população a conquistar emprego. E ainda nesta edição do NBR Notícias, recorde, estimativa da safra nacional de grãos 2014-2015 é de mais de 206 milhões de toneladas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje da sétima cúpula dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os chefes de Estado se reuniram para debater temas como a necessidade de investimento em infraestrutura para garantir o crescimento dos países do grupo. No primeiro compromisso desta quinta-feira, na cúpula dos BRICS, a presidenta Dilma Rousseff teve encontro com empresários dos países do grupo ao lado dos outros quatro chefes de Estado e de governo dos BRICS. A presidenta destacou que os países necessitam de investimentos em grandes volumes na área de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável. Falou também sobre o novo plano de investimentos em logística do Brasil, lançado no mês passado, que, segundo ela, é uma oportunidade para investidores dos países membros do grupo. Até 2020, os países em desenvolvimento como um todo precisarão de um volume de investimentos em infraestrutura que alguns calculam como sendo de um trilhão de dólares por ano. Atingir essa cifra não será tarefa simples. O investimento externo direto mundial caiu quase 50% nos últimos cinco anos. Lançamos um plano ambicioso na área de infraestrutura, especificamente em logística. E estimulamos ampla presença de investidores dos países do BRICS em setores como ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Ainda no encontro, a presidenta destacou o relatório anual apresentado pelo Conselho, que traz as prioridades para a cooperação dos países, como a facilitação do comércio e a agilização de vistos de negócios. Trata-se de um acervo importante de iniciativas que serão analisadas com toda a seriedade por nossos governos e que, eventualmente, contarão com o apoio do novo Banco de Desenvolvimento. Durante a cúpula, Dilma Rousseff destacou a parceria econômica estratégica dos BRICS lançada nesta quinta-feira. No documento, os membros demonstram a intenção de formar uma rede de universidades do grupo, de apoiar micro e pequenas empresas para que tenham acesso ao mercado global e prevém ampliar a cooperação em várias áreas. A estratégia para a parceria econômica do BRICS, que hoje lançamos, constitui um mapa do caminho para ampliar entre nós o comércio, os investimentos e a cooperação em setores como energia, mineração, agricultura, finanças, infraestrutura, educação, ciência, tecnologia e inovação, turismo e mobilidade laboral. Essas iniciativas coincidem com uma conjuntura econômica internacional que não tem apresentado significativas melhoras. Em seu discurso na plenária, a presidenta reafirmou o peso cultural, político e econômico dos países dos BRICS, agora ampliados com a criação do novo Banco de Desenvolvimento e com a implementação do arranjo contingente de reservas, um fundo ao qual os países podem recorrer em casos de dificuldades financeiras. O novo Banco de Desenvolvimento precisará ser ágil e eficaz para alcançar o objetivo de realizar suas primeiras operações no início de 2016 e manter-se, a partir daí, como elemento crucial da arquitetura financeira internacional. Ao mesmo tempo, o arranjo contingente de reservas é um dos primeiros instrumentos desse tipo com alcance extra-regional e representa também mais um passo na crescente integração entre as nossas economias e uma concreta contribuição à estabilidade do sistema financeiro global que nós sabemos e conhecemos os efeitos da sua volatilidade. Sobre temas internacionais, os líderes condenaram na declaração de UFA o aumento da violência e do terrorismo na região onde atua o grupo Estado Islâmico e também demonstraram preocupação com a situação na Ucrânia, na Líbia e na Síria. Em coletiva à imprensa, Dilma Rousseff destacou também o acordo de cooperação firmado na área cultural. Os BRICS consideram isso muito importante e uma área específica foi, houve o compromisso da gente aprofundar e fazer uma cooperação de forma mais intensa para desembocar na próxima reunião que é a área do cinema. Considerando que toda a indústria do entretenimento é uma indústria que agrega muito valor, que tem valor econômico, social e cultural, nós vamos convergir para uma cooperação forte na área do cinema. A agenda desta quinta-feira da presidenta também incluiu encontros bilaterais com o presidente de Belarus, país do leste europeu, Alexander Lukashenko, com o presidente da China, Xi Jinping, presidente da África do Sul, Jacob Zuma e com o primeiro-ministro indiano, Narenda Modi. Ainda durante a cúpula dos BRICS, foi assinado um acordo para a criação de um portal na internet permanente permanente do grupo. Além de dados sobre os países membros, o site vai trazer informações como oportunidades de negócio e publicações científicas. A presidenta Dilma Rousseff destacou medidas que o governo vem adotando para garantir a recuperação econômica ao país, como o programa de proteção ao emprego. Nós, de fato, estamos passando por um momento extremamente duro. A preocupação do governo com essa questão é tanta que nós lançamos há pouco o programa de proteção ao emprego. Eu acredito que o programa de proteção ao emprego é bastante interessante pelo seguinte, sempre se construiu mecanismos de proteção ao desemprego. O que nós estamos fazendo, e, óbvio, não inventamos a roda, nós olhamos as melhores experiências internacionais. Consideramos que a melhor experiência internacional nessa matéria era alemã. E, por isso, construímos o programa de proteção ao emprego, tentando garantir a presença das condições de recuperação. E amanhã, a presidenta Dilma segue para Roma, na Itália. A previsão é de que ela se encontre com o presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, e com o presidente do Conselho de Ministros, Matteo Rinzi. Serão discutidos temas como comércio, investimentos, defesa, educação e fortalecimento das parcerias na área de pequenas e médias empresas. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, também serão abordadas as negociações sobre mudança do clima e os desafios à paz. A Itália é parceira estratégica do Brasil desde 2007. Em 2014, o país foi um dos dez principais parceiros comerciais do Brasil. Com mais de 1.200 empresas atuando no território brasileiro, também está entre os dez principais países que mais investem aqui. De 2008 a 2014, o fluxo de comércio cresceu cerca de 10%, passando para 10 bilhões e 330 milhões de dólares. Nos últimos 12 anos, o salário mínimo cresceu 72% acima da inflação, valor alcançado por causa da política permanente de valorização do mínimo, que desde 2007 mantém o poder de compra de milhares de brasileiros, como o agricultor Antônio Ventura. Neste 75 anos, o salário mínimo virou uma garantia para a população. Todo mês, sempre tem, né, vamos dizer assim, vencer o mês, o salário mínimo, eu tenho ele, eu posso contar com ele, né, então, para mim é importante, sim. É assim no dia a dia de Antônio há 24 anos. Esse é o tempo em que ele trabalha como caseiro nesta fazenda localizada a 65 quilômetros de Brasília. A produção de leite, por exemplo, é uma responsabilidade de Antônio. A cada 2.500 litros vendidos por mês, 4% do valor é dele. É um rendimento extra. O fixo mesmo é o mínimo que permitiu a Antônio montar a sua casa. Então vem, pessoal, deixa eu mostrar a minha casa aqui. Antônio tem tudo o que uma família precisa. Eu já possui, igual vocês viram, já possui, né, minhas coisinhas de casa, imóvel, geladeira, forninho, micro-ondas. Então minhas coisas de casa eu tenho tudo. Já possui até uma casinha na cidade, tenho o meu carro. Então o salário mínimo para mim foi muito importante durante esse tempo. O salário mínimo não só mudou a vida de Antônio, que conseguiu equipar a casa e ter mais conforto. É o rendimento básico de quase 47 milhões de brasileiros, que com esta renda tem uma oportunidade de consumir e movimentar a economia do país. Em torno de 70%, 60% a 70% da força de trabalho brasileira tem uma remuneração próxima ao salário mínimo ou tem alguma relação direta ou indireta. Atualmente o mínimo é de R$ 788,00 por mês, o maior valor médio desde 1983, segundo o DIEESE. O Departamento Inter-Sindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos tem ainda outro cálculo. O valor atual do mínimo permite a uma família comprar mais de duas cestas básicas por mês. No início dos anos 2000, as centrais sindicais fazem um movimento forte, especialmente a partir de meados de 2005, 2004, 2005, visando justamente estabelecer com o novo governo federal, na época o presidente Lula, uma política de valorização do salário mínimo, recuperando o seu poder de compra e permitindo com que o salário mínimo fosse de fato um patamar salarial que progressivamente trouxesse o salário mínimo para os preceitos que a Constituição brasileira de 1988 define. Desde 2003, o salário mínimo tem ganhos reais acima da inflação no país. Tendência que ganhou força a partir de 2007, quando começou a funcionar a política permanente de valorização do mínimo. A fórmula leva em conta o crescimento da economia de dois anos antes e a variação da inflação do ano anterior. Essa política atual começou em 2007 e vem seguindo desde então, sendo renovada desde então. Ela tem cumprido um papel estruturador do mercado de trabalho. Ela se deu num contexto de retomada do crescimento econômico brasileiro, nesse período que veio de 2004 até 2010, 2011. Então, nesse período, houve o que a gente chama de uma sinergia muito positiva entre os aumentos de salário e outras características da economia. Nós tivemos, nesse período de 12 anos, um aumento real acima da inflação de 72% do salário mínimo. A safra nacional de grãos deve bater um novo recorde com a produção de mais de 206 milhões de toneladas. O levantamento 2014-2015 foi divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A estimativa da safra nacional de grãos é de 206 milhões e 300 mil toneladas. O aumento é de 6,6% em relação à colheita obtida na safra passada. Mais uma vez, o destaque na produção de grãos ficou por conta da colheita estimada de soja, que cresceu 11,7% em relação à última safra. Por outro lado, a estimativa do feijão caiu cerca de 10%, tanto na produção quanto na área plantada. Apesar desta retração, o diretor de políticas agrícolas da Conab não vê competição entre as duas culturas. O feijão é mais sensível do que a soja. O feijão tem uma dificuldade em armazenagem, não é um produto de estocagem, é um produto perecível, portanto ele precisa chegar ao mercado assim que ele é colhido, pelo hábito, pela qualidade alimentar que o brasileiro desenvolveu, de querer um feijão novo, um feijão claro, um feijão que atenda a esse tipo de perfil. Então o feijão armazenado perde atratividade econômica. Então, como o ano passado foi um ano de muita produção de feijão, é natural que esse ano tem um ajuste. Mesmo com um crescimento de 6,6% na produção de grãos, a área total plantada no país teve um aumento de apenas 0,8%. Essa expansão é resultado direto do uso intensivo de tecnologias no campo, como explica o gerente de levantamento e avaliação de safra, Cleverton Santana. Isso é reflexo com certeza da tecnologia utilizada por o produtor, que impacta diretamente na produtividade, são sementes mais produtivas, são quantidade de adubo na dose certa, são todas as tecnologias envolvidas que garantem aumento de produtividade sem aumento de área. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, também divulgou uma estimativa para a safra nacional de cereais leguminosas e oleaginosas deste ano. A expectativa é a colheita de 205 milhões e 800 mil toneladas, 6,7% a mais que no ano passado. O arroz, o milho e a soja juntos devem representar quase 92% de toda a produção. Os dados do IBGE são diferentes da Conab porque são usadas metodologias e tempos de safra diferentes nas pesquisas. A pesquisa completa está em www.ibge.gov.br. Tecnologias de vigilância que protegem as fronteiras do país. A ideia é dar uma resposta imediata às ameaças à segurança e defesa. É o sistema integrado de monitoramento de fronteiras que está sendo implantado pelo Exército Brasileiro. Nesta quinta-feira, o presidente em exercício, Michel Temer, foi conhecer o projeto piloto do sistema que está sendo testado em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Um dos centros de comando do Cisfron fica em Dourados, Mato Grosso do Sul, a cerca de 230 quilômetros da capital, Campo Grande. Nesta quinta-feira, o presidente da República em exercício, Michel Temer, que também é coordenador do plano estratégico de fronteiras, assistiu uma apresentação feita pelo Exército. Visitou as instalações do centro e sobrevoou um trecho da fronteira, onde o sistema está em implantação. Acho que a tecnologia está sendo usada exatamente para, cada vez mais, aumentar a segurança no tocante das fronteiras. Vocês sabem que, muito recentemente, várias operações foram realizadas, mas eram reações episódicas, eram movimentações episódicas, a ágata, a sentinela, que deram os melhores resultados. E agora, o que está acontecendo é que, nesse sistema de fronteiras, é uma operação permanente que vai se estender por todas as fronteiras brasileiras. Isto vai preservar, de um lado, naturalmente, o combate à criminalidade e, de outro lado, a própria soberania nacional pela proteção das fronteiras. O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras faz parte do Plano Estratégico de Fronteiras, lançado há quatro anos com o objetivo de combater crimes na região. Ele é considerado o maior projeto de vigilância de fronteiras terrestres em execução no mundo e a previsão é que o sistema esteja totalmente implantado, monitorando os mais de 16 mil e 800 quilômetros de fronteiras do país até 2021. Atualmente, o SISFROM funciona em fase de testes em uma faixa de 650 quilômetros na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia. Quando estiver em pleno funcionamento, o sistema vai monitorar uma área de 2 milhões e 533 mil quilômetros quadrados do Amapá ao Rio Grande do Sul. O projeto completo está estimado em 12 bilhões de reais. Até agora, foram investidos 1 bilhão e 400 milhões de reais. E a expectativa do Exército é que a fase de testes seja concluída em 2017. Acrescentando-se o fato de que o material utilizado é material fabricado pela indústria nacional. Portanto, isso significa geração de empregos pelas empresas que vão e estão e continuarão a fabricar esses equipamentos. O governo reserva 5 bilhões de reais para emendas parlamentares. É o que afirmou hoje o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, após reunião com o presidente em exercício, Michel Temer. As emendas são propostas dos parlamentares sobre o uso dos recursos públicos. A expectativa de liberação dentro do próprio Instituto das emendas impositivas dos 5 bilhões. Está reservado esse dinheiro, inclusive, dentro da programação financeira, a reserva explícita desses recursos, está certo? Esses recursos estão garantidos. Você vai conhecer agora a experiência do Nicolas, que fez um curso técnico e logo conseguiu uma vaga no mercado de trabalho. O Pronatec permitiu, nos últimos anos, a qualificação e o emprego para pessoas de baixa renda. Agora o objetivo é ampliar o número de vagas para a Pronatec. Cada roda é instalada. Um pouco mais de experiência para Nicolas. Com 21 anos, já é o terceiro emprego na área automotiva. Ele faz um pouco de tudo quando o assunto é carro. Parte mecânica, elétrica, peças. Conhecimento adquirido no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. No Pronatec, ele fez o curso de técnico em manutenção automotiva. Foram dois anos de aulas teóricas e práticas. O resultado foi uma entrada quase imediata no mercado de trabalho. O curso Pronatec hoje é um curso profissionalizante que você ingressa rápido na carreira de trabalho. É um curso que te dá a chance de você estar aprendendo, tendo uma experiência enorme na área automobilística e outros cursos técnicos também. O Pronatec foi criado em 2011. Nos últimos quatro anos, teve mais de 8 milhões de matrículas. Com 646 cursos de qualificação e 242 técnicos, o programa atende estudantes, trabalhadores e a população beneficiada pelos programas de transferência de renda do governo federal, como o Bolsa Família. Está mostrado pelos números que o Pronatec efetivamente abre espaço. Não é só formar as pessoas e depois deixá-las soltas. Ele forma as pessoas e as qualificam bastante para que depois elas consigam vagas no mercado de trabalho. É um programa bem sucedido. Já quando o estudo considera no mesmo período, entre 2011 e 2014, apenas aqueles que participaram do Pronatec e faziam parte do Bolsa Família, a inserção no mercado de trabalho é ainda maior. Quando a gente olha, quando começaram o curso, quantos estavam empregados, quando terminaram o curso, a gente vê que aumentou em 120% o percentual de pessoas do Bolsa Família que se empregaram. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome defendeu que agora existem novos desafios para o programa. A nossa ideia é retomar o Pronatec agora, aprimorar aquilo que precisa ser ajustado, aumentar as vagas à noite, continuar trabalhando para que essas vagas tenham aderência com o mercado de trabalho e retomar o Pronatec a todo vapor. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!